Cara, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, eu não sei se eu lembro direito aonde que fica, mas eu quero ver se eles deixaram todos os easter eggs e onde que é que fica mesmo? Mano, antigamente a gente sabia esse mapa de core, mas por faz um tempinho que a gente não joga, né? Faz o que? Uns 20 anos, mais ou menos? Não, brincadeira, eu joguei recentemente o antigo, mas não com tanto detalhe, assim, eu tava só fazendo as missões, mas peraí, eu vou achar um lugar pra mostrar pra vocês, enquanto isso a gente vai admirando um pouco os gráficos que tem uma gracinha, vai, fala sério. Acho que é aqui, 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 achei, achei, achei. Então, tem um easter egg aqui que eu vou mostrar pra vocês, acho que é aqui nessa porta, peraí. Não, não, não é aqui, não é aqui. Tá sentando o lado de trás, peraí. Aí também, não é? Então, e acho que eles mantiveram todos os easter eggs e todas as coisas do jogo normal também. Peraí, ué, tá fechada a porta, caramba. Peraí, ah, pelo menos agora ele pula, né, pra baixo das coisas, antes era um pouco mais complicado. Aqui, pronto, é aqui, é aqui, é aqui, pronto. Olha só isso que eu vou mostrar pra vocês. Pra quem conhece, já sabe o que eu vou mostrar. Ah, tá, tinha que andar pra frente. Cara, tá escurecido, olha só como tá escuro. Ah, olha só, tá aqui. Achei que eles tinham fechado. Então, e esse é um easter egg que é baseado num filme, não sei se é o Scarface, o filme, mas acontece uma cena dentro do banheiro com uma serra elétrica e aí eles fizeram essa referência. É muito da hora isso. E aí a maletinha de drogas lá embaixo. Então, eu acho que... Eita, Tony, o que que é isso? Ah, ele tá muito bonito, cara. O Tony já era bonito antigamente com aquele gráfico meio meia boca. Olha o meu carrinho aqui. Imagina agora, então, com esse gráfico melhorado. Melhoraram bastante o rosto dele, colocaram uns pelinhos no peito, ficou uma graça. Sim, eu tenho uma queda por ele. E, tipo, todos os prédios e tudo, ganharam tudo uma textura bem diferente, né? Eu gostei, gostei. Vamos pra história, vai. Ah, eu espero que vocês tenham um bom tempo, porque eu estou indo fora da minha mente com o Worrier. O que você descobriu? Se há mais criminosos nesta cidade do que na prisão, nós precisamos de um lixo nas ruas. Ok, deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, eu entendi. Ok, tem essa linha aqui. Alguma música indústria slimeball. Os dos nomes de Kent Paul. De qualquer forma, ele tem o seu nariz tão longe de toda a cidade de Vice City, que se alguém conhece os quaisquer para os 20 quilos de Coke, é esse cara, ok? Ele sempre está na Malibu. Eu não vou pedir ele uma visita. Tenho bem, agora. Cara, eu nem acredito que a gente vai até a Malibu Club. Sério. Como será que é? Olha só os... Ei, do policial está diferente. Ele tinha o cabelo castanho no outro, não é? Você só consegue correr mais rápido lá. Por tempo, beleza? Eita, atropelei a velha. Desculpa. Mano, eles inverteram os botões, né? Agora, com o quadrado e com o bolinha, você consegue olhar para os lados. E antigamente era o contrário, né? Você acelerava com o X e aí você usar o R2 e L2 para você olhar para os lados. Isso é muito louco. Eita, mas... Ai, meu Deus, desculpa. Mas sério, Malibu Club já era incrível antigamente. Imagina agora como é que está. Eita. E olha só, são nove horas. A gente vai entrar aqui para ver a cutscene e depois eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos ver se vai dar certo. A gente vai entrar aqui para o inglês. Ken Paul. Ken Paul, mate. Eu sou o governo, mano. Eu sou o que eu quero. O que você quiser, eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Eu vou te dar certo. Você está perdido, amor. Oi, 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 oi. Eu sou o Ken Paul. Eu sou o amigo de Rosenberg. 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 Ah, o que bonita ambulância chasse, sir. Esse cara poderia defender um homem all-innoce marinha até o seu thro. É uma outra coisa. O que é isso, comedian? Escure-me. Eu estou com 20 canis e muito mais de mim. A gente vai ficar. É uma coisa que você sabe. Oi, oi. O que eu estava me respondendo foi... É um chef-cum-trumpet-chiffre. O que é isso que você está indo a fazer. Ele está nos encantando muito feliz com ele. Você vai ir e ir para o seu lado. Eu vou. E eu vou ver você por aí. Beleza, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que acontece todas as 23 horas do jogo E eu espero que eles não tenham tirado isso Apesar de ser um pouco boleiro A gente tá em 22h28 Então dá pra esperar um pouquinho E aí é logo olhando aqui E peraí, peraí, peraí Deixa eu sair do carro Cara, eles já deixaram aqui Então essas luzes do prédio Formando esse formato maravilhoso Que só a Rockstar pode dizer o que é Eu não vou falar nada E esse stunt jump que eu sempre tento fazer Eu nunca consigo E olha só, o carro ele tá muito Mais leve, parece Não sei Mas é isso aí, aí tá Achei que ia perder meu carro, mas Ah, menos mal Impossível você passar por esse lugar E não fazer esse stunt jump Só isso O Tony ficou muito cansado A gente dá um grande choque Bem, beleza E não faz concluir Issoitima Eu quero o que você e quer É? É? Você é por econômica E minha irmã DC Risas Risas Sem dor Entrasada Ali Então De irうわ Aпод E Ei remember Não precisa de ir Não pegar R片 Eu não vou Ás denken São Jonas In Cara, é muito louco, né? Olha isso, esse sangue. Peraí. Nossa, que da hora. Olha isso. Mudou muito em relação ao que era antigamente. Essa parte da mira está muito diferente. Talvez eu tenha mais que levou para me acostumar com isso. Mas ficou muito bom. E você marca a pessoa, ela fica com essa aura aí, meio branca, mas você consegue ir trocando com o analógico. E acabamos de ganhar um troféu por isso. Da hora. Cara, simplesmente sensacional. Eu gostava muito de ficar brincando de pegar as pessoas no ponto de ônibus. Eu ainda não vi nenhum ônibus aqui, mas eu espero que isso aconteça. A gente vai dirigir aqui até o Amunation agora, mas... Olha aí. Olha isso, velho. As marquinhas de pneu. Nossa, fonte. Eu não tinha dado ponto. Eita, desculpa. Bom, aparelho de marcador a cor de rosa. Meu, olha só. As armas também receberam um pouquinho de toque de... Mode gráfico, como as pessoas estão chamando, né? O ponto onde você tem que parar esse ponto rosado também receber uma cor diferente. O carinha da Amunation está diferente também. Está mais bonitinho. Mas o que eu percebi, eu não sei se vocês vão conseguir ter essa noção também, todos os outros personagens dos secundários, né? Que aparecem no jogo, eles não receberam um tratamento tão bom assim visualmente. Rosto, corpo, tudo mais. Acho que mais o rosto dá pra perceber melhor do que o Tony. Isso é normal, né? Olha isso que da hora. O mapa aí, ele meio que já indica pra você um caminho mais curto no jogo. Ah, o que a gente fazia antigamente agora tem um GPS pra isso. cara, eu tô impressionada mesmo com a forma. Ah, eu quero pegar essa moto pra ver como é que é. Pera aí. Meu, dirigir essa moto no jogo antigo era simplesmente um inferno. Eita, pera aí. Ele não mira nas pessoas de dentro do carro? Mira, mira. Beleza. O cara não sabe nem disfarçar, né? Porque ele já poderia ter matado a charada aqui. Mas então, era muito, muito difícil dirigir com essa moto no jogo antigo. Pelo menos eu que saía batendo em tudo, capotando e ele sempre acabava morrendo. Porque você chega numa velocidade sabe que aí já era. Mas olha isso, velho. Bom, vamos fazer mais uma missão então? Vamos ver se dá tempo? Bora. Nossa, o vendigo. Caramba, todo mundo recebeu esse mod, né? Sensacional. Vamos cá bal meinen. Olha o negócio. Obrigado.